Tropa de elite, osso duro de roer, pega um, pega geral, também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de roer, pega um, pega geral e também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de roer, pega um, pega geral, também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de roer, pega um, pega geral e também vai pegar você Muro de concreto, bom de derrubar É de rua na palma quebrar Tropa de elite, osso duro de ruê Pega o pega geral, também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruê Pega o pega geral e também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruê Pega o pega geral, também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruê Pega o pega geral, também vai pegar você Vai pegar você É de bobeira